É o seguinte, a Oriente e a Seco fazem, são, agora são uma empresa só? Não, na verdade, a Oriente e a Seco não são uma empresa só, tá? Elas são duas empresas separadas, elas não têm o mesmo, eles têm o mesmo dono, porém cada uma tem sua vida própria, tá? Então, mais ou menos como se fosse a gente pegar ali, a Brama e a Antártica, as duas são da Ambev, mas cada um tem sua vida própria, cada um vende o seu produto, cada um produz o seu produto de uma maneira diferente. E é lógico que, por eles fazerem parte do mesmo grupo, a controladora, a Seco, ela não vai permitir que uma fica muito atrás da outra. Então, isso vai haver uma troca de know-how, isso vai haver sim, tá? Mas a questão de design, a questão de desenvolvimento, a questão de venda, de distribuição, cada empresa tem a sua. E uma, no caso da Oriente, é controlada pela Epson e no caso da Seco, né? É controlada pela própria S2, a da EMI, né? Então, são duas empresas completamente diferentes que, entre si, elas são super rivais, tá? São super rivais e essa rivalidade também já chegou aqui no Brasil. Só pra você ter uma noção, a Seco e a Oriente, hoje aqui no Brasil, apesar de fazerem a distribuição pela mesma Oriente, hoje nós temos uma equipe especial para a Seco e uma equipe especial para a Oriente. São duas empresas, apesar de serem as empresas, são duas equipes diferentes que fazem a distribuição desses produtos. Pra você ver o grau de competitividade que eles estão querendo criar entre a Oriente e a Seco. E a gente vê que a Seco, ela tem corrido muito para poder subir os degraus, para que a Oriente não chegue tão perto dela. Só que, em termos assim de mecanismo, de calibre, a Oriente hoje está um passo à frente, porque a Oriente tem hoje o melhor know-how sobre calibres automáticos. Porque os grandes mestres relojoeiros que a Seco tinha, ela acabou cedendo para a Gran Seco. Então, hoje nós temos ali os melhores mestres relojoeiros da Oriente e na Oriente. E a Seco está com um problema sério, porque os mestres relojoeiros, os mais refinados mestres relojoeiros, eles pegaram e transferiram para a Gran Seco. E a Gran Seco hoje é uma empresa diferente. Então, hoje o grupo Seco possui três fábricas de relógios distintas, tá? No caso, nós temos a Seco, a Gran Seco e a Oriente. Então, são três marcas diferentes. Os melhores mestres relojoeiros dessa empresa estão na Gran Seco, certo? E a Oriente ainda manteve seu quadro, enquanto a Seco ficou defasada. Por quê? Porque ela teve que ceder os seus melhores mestres relojoeiros para a Gran Seco. Então, por isso, hoje a Seco tem um pouquinho de dificuldade de ter um equipamento, de um maquinário tão bom quanto a Oriente tem, porque a Oriente tem o seu efetivo completo lá. Então, isso aí é muito interessante lembrar. E assim, a questão da precisão, do ajuste fino lá no final, quem faz é o mestre relojoeiro. Por mais que a máquina possa montar, possa regular tudo ali, o ajuste fino ali sempre é uma pessoa. E quanto mais experiente for essa pessoa, melhor e mais preciso vai ficar o seu relógio. Então, nesse ponto, a Oriente tem um ponto a mais. Já em questão de design, em questão de acabamento, em questão de inovação, a Seco está um passo à frente. Então, é uma briga muito boa entre as duas empresas. E a gente vai ver isso nos próximos anos. Então, eu já tenho falado muito para os meus clientes, justamente, que tanto a Oriente como a Seco estão no mesmo patamar. Porém, uma tem uma vantagem no calibre, a outra tem vantagem no desenvolvimento, design. Então, vai ficar uma briga bem legal. Se juntasse as duas, talvez não ficaria um desenvolvimento tão acirrado assim. Então, vai ficar uma briga bem legal.